Acompanhada dos advogados, a Miss Trans, de 23 anos, prestou um novo depoimento na tarde desta segunda-feira na Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher, na Praça do Violeiro, em Goiânia. É ela que aparece completamente nua nessas imagens de câmeras de segurança gravadas na última sexta-feira, às 3 horas e 34 minutos da madrugada. Segundo a defesa da mulher, esse é o carro do delegado Cleiton Manuel Dias, suspeito de abusar sexualmente da jovem. Segundo ela, os dois teriam se conhecido em uma boate durante uma festa de aniversário. Ao final do evento, a Miss, uma outra mulher e o delegado resolveram ir para um outro lugar para continuar bebendo. As duas mulheres teriam ido de carona no carro do delegado. Logo depois de saírem da festa de aniversário e já dentro do carro, o delegado teria descoberto sobre a sexualidade da Miss. Ele então sugeriu que eles fossem embora. Primeiro, ele deixa a outra mulher na casa dela e vai em direção à casa da vítima. Mas em um determinado momento, ele para o carro. Pediu para a gente fazer alguma coisa, eu insisti que não e a partir daí começou a ficar um pouco mais agressivo, mas não ao nível de me deixar marcas. E naquela hora, a única coisa que veio na minha cabeça foi, depois que você é abusada várias vezes, a única coisa que você espera é que acabe logo e torcer para não morrer. A partir do momento que eu não tenho interesse algum e que eu me nego a me deitar com o homem, eu acredito que seja estruco. A Miss acredita que foi dopada. Eu não estava lá, literalmente, na minha maior sanidade. A única coisa que eu sabia chorar era... Eu lembro porque eu fiquei assim o tempo todo, desde quando eu estava na carroceira do carro, que era pedindo para Deus para me parar de sangrar. Depois dos abusos, ele levou a mulher até essa rua, onde ela desce do carro e entra em casa. Um amigo que mora com ela chamou o SAMU, Serviço Móvel de Urgências, depois de perceber que a mulher estava nua e com muito sangue pelo corpo. Ela foi levada para um hospital e recebeu atendimento médico. Depois disso, ela não teria tido mais contato com o delegado. Motivada pelo amigo, ela procurou a polícia para denunciar o delegado. A Miss conseguiu uma medida protetiva que obriga o delegado a manter distância de 300 metros dela e de sua família, além de não entrar em contato por qualquer meio de comunicação e ele não poderá frequentar os mesmos locais que a vítima. Depois das acusações, a polícia civil afastou o delegado das funções e agora ele irá trabalhar em uma unidade administrativa. Segundo a advogada da vítima, exames médicos teriam comprovado que houve o abuso. Uma parte já ficou pronta, em que comprova que houve sim a conjunção carnal, agora está especificando outros relatos como o DNA e outras situações, tais como o exame toxicológico de sangue, para ver se ela realmente foi dopada no fato. A Miss continua sangrando e está sendo acompanhada por médicos. Essa é a sexta vez que ela é abusada sexualmente, mas só agora teve forças para procurar a polícia. Só espero que a polícia prossiga com as investigações, confiando religiosamente no trabalho da polícia e estou me resguardando da melhor forma possível.